Não há identidade programática, então você vê um latifundiário da extrema direita se filiando ao PCdoB para se eleger, por achar mais fácil se eleger no PCdoB em determinado momento. Então houve uma degradação partidária no Brasil. E com a Operação Lava Jato, então isso ficou visível em relação à corrupção. A Operação Lava Jato denominando partidos de organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo. Então não há nenhum constrangimento quando se muda de uma sigla para outra. E na verdade eu sempre mudei procurando um partido e não encontrei. Agora estou nesse movimento chamado Podemos, que tem que levar, obviamente, legalmente, oficialmente, a denominação de partido, mas que todos nós que o integramos consideramos um movimento que se tornará um partido inevitavelmente.